Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Galera, é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas o Amazfit GTR 3 Pro, ele tem 3GB de armazenamento interno, então você pode colocar aí diversas músicas para você ouvir, inclusive conectado no fone de ouvido. Mas como que coloca essas músicas neste smartwatch? É através de cabo? Via Bluetooth? Vou mostrar para vocês como que é, que é bem fácil e rápido. Bom galera, e diferente de outros smartwatches, aqui no GTR 3 Pro a gente não vai utilizar o cabo que faz o recarregamento para passar as músicas para a memória desse smartwatch, tá certo? A gente vai fazer isso através do próprio aplicativo, que é o Zep. Então a gente vai vir aqui em perfil, a gente vai clicar aqui em Amazfit GTR 3 Pro. DG, como que faz isso aí no iPhone? É da mesma forma galera, pode ser que os ícones estejam de forma diferente do iPhone, aqui eu estou com Android, mas vai ser desse mesmo jeito, então vocês vão vir aqui, vai rolar a tela para cima, vai vir aqui em músicas, clica aqui em carregar a música, vai abrir os ficheiros aqui do seu celular. No meu caso fica aqui em music, tá? As músicas tem que estar no celular, legal? Então aqui está todas as minhas músicas, certo? Vou colocar essa aqui, vou fazer o upload aqui, dependendo aí da internet, pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Lembrando que você tem que estar conectado no celular barra aplicativo, tá galera? Então tem que estar tudo conectado, com o Wi-Fi ligado, para funcionar tudo certinho aí. Feito isso, ele vai pedir aqui uma permissão, tá? Você vai permitir, vai conectar aqui, e a música já vai fazer a transferência, tá certo? Vai aqui fazer a transferência, é bem rapidinho, não demora não, tá? Obviamente, dependendo aí do tamanho do arquivo, a música já foi transferida, tá certo? Então aqui está todas as músicas que eu passei, então se eu vier aqui, rolar para o lado, certo? Aqui em music play, vai dar todas as minhas músicas aqui, tá galera? Então eu posso dar o play, posso pular, certo? Então, DG, como que faz aí para conectar esse smartwatch num fone de ouvido, né? Vou fazer minha caminhada. Galera, vou usar aqui o Lenovo LP75 como exemplo, certo? É um fone que também nós vendemos na nossa loja. Então, simplesmente você vai rolar a tela para baixo, certo? Vai vir aqui em configurar, ó, já pediu até conexão automática aqui, tá? Mas eu vou fazer de uma forma mais didática aqui, para vocês verem, ó. Então, rolou a tela para baixo, rola para o lado, vem aqui em configurações, vai estar aqui, ó, BT, certo? Você vai clicar em fone de ouvido, vai procurar os dispositivos, no caso aqui é o LP75, que é o modelo do fone, certo? Vai pedir aqui o emparelhamento, ok? E já vai estar conectado. A partir da agora, pessoal, você já pode colocar uma música aqui e ouvir na sua caminhada, né, diretamente pelos fones. Então você não vai nem precisar, né, levar mais o seu celular. Você vai ter aqui um smartwatch GPS, com 3GB de memória interna aí, para você colocar a música para caramba. E aí, você vai ouvir aqui no seu fone. Ou seja, conforto, né, qualidade de som que você vai ter aí de sobra, tá certo? Galera, espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. Ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau! Tchau!